Pode colocar na tela aqui pra mim a tela do Tupinambás, o Baeta de Juiz de Fora que viaja hoje para o Triângulo Mineiro pra no sábado encarar o Uberaba, primeiro jogo aí das semifinais da segunda divisão do Campeonato Mineiro. Essa fase, gente, que vale acesso, vale o acesso para o módulo 2 do Campeonato Mineiro. E a gente hoje tem o prazer de receber o técnico Palinha, da equipe do Baeta, que está ao vivo aqui com a gente pra falar sobre essa expectativa. Professor, boa tarde pra você. Imagino que a expectativa esteja alta. Vocês vão viajar aí hoje. Como é que tá o clima aí em Juiz de Fora? Uma boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. Um prazer falar com vocês. A expectativa é a melhor possível, né? A gente tá se preparando bem, né? Pra chegar bem antes lá pra gente poder cansar, né? Porque a viagem é muito longa. E agora é aguardar o momento tão esperado que é sábado às 19 horas pra gente já fazer os primeiros 90 minutos. Pois é, como você citou, a viagem é longa, né? Da Zona da Mata para o Triângulo. Mas um bom resultado lá pode deixar o Baeta um pouco mais tranquilo em Juiz de Fora no próximo final de semana, né? Qual traz pra nós? Qual a característica de jogo que o Baeta vai enfrentar ao Beraba no sábado? É, eu acho que a gente não tem muita coisa pra mudar, né? Até agora tá dando certo da maneira que nós estamos jogando. Jogando numa situação de construção, né? Uma bola no chão, que é uma das qualidades do time, né? Se é agressivo, uma marcação forte, né? Com algumas estratégias que a gente monta, né? Que infelizmente eu não posso colocar, mas a gente já tá com algumas estratégias, né? A gente estuda muito o adversário, como o adversário nos estuda. Mas estamos prontos, né? Agora não é hora de muita invenção, mas sim da continuidade. Mas com muita atenção, porque agora é parte mais de descanso, né? Descanso mental, é o descanso físico e principalmente a concentração pro jogo, que ele é tão importante, que são 180 minutos pro acesso, que é tão gostoso de fechar o projeto com o projeto sendo executado da maneira que ele começou, né? Professor Palinha, prazer, Denilson. Muito bom tê-lo aqui no programa Ataque. Você já é uma pessoa experiente, um técnico experiente. E a gente sabe que a segunda divisão do Mineiro tem muitos garotos, tem muitos jogadores jovens. Nesse momento, o que passar pra esses atletas? Porque a gente sabe que dentro de uma partida de futebol, podemos ter três, quatro partidas ao mesmo tempo. Muda o jogo, toma um gol, faz um gol na frente, uma expulsão. O que passar principalmente para os mais jovens num momento tão decisivo como esse? O prazer é todo meu, tá? Nesse momento é principalmente passar por coisas positivas, né? São jogadores mesmo sendo jovens, mas já tem uma rodagem, né? É fazer com que eles se sintam seguros do que vão executar, das estratégias que foram colocadas até agora, né? E procurar deixá-los bem leve pra poder fazer o que eles sabem de melhor, que é jogar futebol, né? Sabendo do compromisso, né? Eles sabem do compromisso desde o dia que eles pisaram em Tupinambás, no Rio de Janeiro de Fora, como eu também, como todo mundo, toda a comissão. Então é isso. Eu acho que agora é como eu falei anteriormente, a hora do descanso e deixar a mente bem leve pra poder ficar conectado no que a gente se programou a fazer. Mas eu espero que os meninos já entenderam o modelo de jogo do professor, entenderam a maneira que nós temos que jogar. E além de tudo isso, a gente tem que dar algo a mais, é o que tem que acontecer lá. O algo a mais é que eu falo aquela qualidade que eles têm como jogadores, e é isso que a gente tá conquistando. Mas o principal de tudo isso é o coletivo, né? O coletivo que tá nos trazendo até aqui e tenho certeza que vai nos levar mais longe ainda. É isso aí, técnico Palinha. Ó, audiência total aí na zona da mata, viu? Quero mandar um grande abraço pro Cris Gilvan, também para o Chico Cícero, colegas aí da imprensa de Juiz de Fora, que estão ligadinhos aqui no ataque também. E, ô, professor, queria que você trouxesse pra nós um pouco dos bastidores dessa classificação do time pra semifinal. A gente sabe que foram dois empates aí contra o Contagem e na decisão, nos pênaltis, brilhou a estrela dele, do goleiro Léo. Como é que foi aí essa classificação às semifinais? É, como a gente falou, a gente sabia que a gente ia pegar um time muito bem estruturado, bem treinado. Um time com jogadores de muito talento, uma comissão muito experiente, né? Principalmente aqui na zona de Minas Gerais. Mas a gente, como eu falei, a gente tem muito trabalho, né? A gente estuda muito, a gente procurou tirar muitas informações do Contagem, né? A gente procurou neutralizar algumas forças que eles tinham e algumas situações vulneráveis, né? Mas isso foi com muito trabalho, com muita dedicação de todos nós, de comissão. Eu falo no geral, né? No geral, pra não citar ninguém, o Yuri foi um trabalho perfeito juntamente com os goleiros e principalmente com o Léo. Ele é um menino que ele se dedica muito, muito concentrado, muito profissional, né? E a gente tem, como eu digo, é um coletivo, né? E a gente conseguiu com esse coletivo, como eu falei anteriormente, que nos trouxe pra cá. A gente não tem craques, mas sim um grupo que a gente fez homogêneo, onde todos sabem do seu compromisso, que tem que se entregar no jogo, né? Fazer o seu melhor dentro do jogo, juntamente com o trabalho que é executado. E como eu falo, desde quando eu negociei com o Tupinambás pra vir pra cá pela primeira vez em Minas Gerais, que meu nome é Palinha Trabalho. Eu trabalho muito, exijo muito, cobro muito dos meninos pra gente ter essa excelência e até agora onde a gente chegou, foi esse planejamento total pra nós chegarmos e agora temos 180 minutos pra buscar o tão desejado acesso. Professor, pessoalmente, profissionalmente pra sua carreira, o que representa esse acesso, tendo em vista que hoje o Campeonato Mineiro, se você conseguir esse acesso juntamente com a sua equipe, comissão técnica, vai estar no módulo 2 do Campeonato Mineiro, que é muito mais forte do que vários campeonatos estaduais que nós temos no Brasil. O que representa essa conquista profissionalmente pra você? Primeiramente, pessoalmente, pra mim, primeiro foi o prazer de estar trabalhando pela primeira vez em Minas Gerais, né? Tô muito feliz da comissão, da comissão que eu falo, da diretoria em geral, de ter acreditado no trabalho. E pra mim, que já vem de alguns acessos, né? De alguns trabalhos já feitos, pra mim só acrescenta mais na minha carreira, né? Me fortalece pra buscar coisas maiores, né? Que é o principal objetivo, né? E conseguir, né? Conseguir com que a gente abra portas, né? Abre caminhos melhores pra gente poder fazer com que a nossa profissão e a gente consiga saltos altos, né? E procure sempre estar em melhores equipes, em condições melhores e é até isso que eu penso. E principalmente, é claro que depende muito de vários fatores, da continuidade no Tupinambás, a gente estruturar melhor, né? A gente procurar fazer com que a gente se iguale com as outras equipes, né? Então é isso que a gente sabe do compromisso que é, se Deus quiser, nós subimos de módulo 2, é um outro campeonato, né? É outra situação, já um novo planejamento. Mas eu tô muito feliz com o que tá acontecendo na minha carreira e, graças a Deus, eu tô procurando dar meu melhor e buscar, né? Um espaço no futebol pra fazer, que é tão difícil, né? Sabe que a dificuldade não é tão fácil, mas eu tô muito com os pés no chão e espero que dê tudo certo, principalmente pra minha carreira profissional. Pois é, o Denilson até citou, né? Esse nível, esse grande duelo entre Baeta e Uberaba, isso porque a gente também pode levar em consideração que o Baeta foi rebaixado recentemente do módulo 2, quer voltar, né? A segunda divisão aqui do Campeonato Mineiro, que no caso é o módulo 2. E a gente também sabe que o Uberaba foi campeão recentemente da segunda divisão, subiu pro módulo 2, depois foi rebaixado. Então as duas equipes estão empenhadas em buscar essa vaga na grande final e também ao módulo 2 do próximo ano. Inclusive, a gente segue recebendo várias participações aqui conosco. Quem tá aqui também é o Romilton, de Juiz de Fora, diz que o ataque é líder de audiência lá na cidade, viu? Boa tarde, Vinícius, boa sorte para o Tupinambás contra o Uberaba no sábado à noite. Em busca dessa vaga, a grande final. É o Robson Pierre também da cidade de Juiz de Fora. Pra gente encerrar aqui a nossa participação, com o técnico Palinha, eu queria, professor, eu queria que você trouxesse então como é que vai ser esse esquema. O Tupinambás viaja hoje pra Uberaba, no retorno também, como é que vai ser a última semana de preparação antes desse jogo que pode valer o acesso pro Baeta. É, a gente, pouco tempo atrás, uma hora e meia atrás, a gente acabou o último treino aqui em Juiz de Fora, né? A gente fez alguns ajustes, como eu falei, né? Bola parada, aquelas estratégias, como eu disse pra vocês, que a gente tem, né? Que tem que fazer muito estudo, né? Viajamos, a gente janta aqui em Juiz de Fora, no Timor, e depois, 18 horas, e depois, 19h30, a gente parte, com a benção de Deus, pra Uberaba, né? E amanhã, chegamos, devemos chegar pela manhã, tomaremos nosso café, descansaremos, almoçaremos, e depois a gente deve fazer um treino pra fazer com que os meninos se movimentem, né? E aquele descanso e esperar com muita ansiedade, com muito pensamento positivo, às 19h de sábado, pros primeiros 90 minutos, sabendo que o estádio é maravilhoso, essa é a primeira vez que eu vou, um estádio onde vai estar bastante gente, estádio cheio, que é isso aí que leva o futebol, né? Com torcida. Então, isso é muito importante. Então, espero que a gente venha, né? Com resultado positivo, pra gente poder chegar aqui e decidir em casa, porque o fator local é muito importante, tá nos ajudando muito nessa campanha. E, com certeza, os torcedores também vão comparecer lá no Elenão, em Juiz de Fora. Professor, grande abraço pra você, bom jogo lá no sábado, e a gente vai ficar aqui na expectativa, na torcida, por essa vitória do Baeta. Pode contar com a gente. Ó, muito obrigado, queria agradecer, é um prazer conhecê-los, né? E, mais uma vez, eu tô à disposição, e é muito bom que vocês nos dão esses minutos, né? Como a gente fala, pra gente divulgar também o trabalho da segunda divisão, que a gente sabe que não é fácil. Então, muito obrigado de coração, e se Deus quiser, vai dar tudo certo. E a gente vai dar o nosso máximo pra levar o Baeta, onde não devia ter saído. Tá aí o técnico Palinha, então pode colocar aqui, mais uma vez, pra nós, a confirmação, né, do jogo de ida das semifinais da segunda divisão do Campeonato Mineiro. O Baeta, então, joga no próximo sábado, lá em Uberaba. Confirmação, Uberabão, às sete da noite. A volta é no próximo final de semana, em Juiz de Fora. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.